Olá a todos, a gente já vai começar, tá? Eu, só quero ver onde eu pus meu óculos, acabei de tirar, tá aqui. Quem ainda não se identificou, por favor, se identificar no chat, a galera ainda tá entrando, tá? Meu óculos tá ruim aqui. Saulo, eu fui adiando, 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 porque sempre tinha muito pouca gente pra participar. Então, hoje tem até um número razoável, a gente vai resolver algumas questões que não são específicas pra quem vai fazer o cargo de professor de matemática, tá? Então, essas questões, elas são questões que caem na prova da FGV, que caíram na prova da FGV nos últimos anos, e não eram específicas de professor de matemática. Mas eu também fiz um material que é destinado a todas as áreas, inclusive professor, tá? Eu vou mostrar que eu não consegui organizar, confesso pra vocês que foi muito puxado por causa da véspera da OBMEP e de outros eventos. Então, eu não consegui editar esse material, mas aqui eu tenho 175 páginas de questões da FGV. Eu já coloquei alguns grupos, essas questões, mas são questões específicas de professor de matemática. Como é que você sabe? Por exemplo, ó, esse é o concurso da Feitor de Paulínia pra professor de matemática. Então, tem uma questão específica de matemática. Se você vai fazer a prova pra professor de matemática, eu recomendo que treine questões da FGV. Não adianta comprar essas apostilas se elas não forem específicas da banca FGV. Porque o estilo da prova da banca FGV pode ser muito diferente de um estilo de uma outra banca. Por exemplo, uma prova do Sebrasp não tem absolutamente nada a ver com a prova da FGV. É um estilo completamente diferente. Até os temas que mais caem são diferentes. E se você pegar uma prova da FGV, você vai conseguir perceber alguns padrões. Eu acho que isso vale pra qualquer área. Eu selecionei uma lista gigante aqui de questões, eu ia organizar por assunto, mas eu não consegui. Mas aqui também tem questões que não são específicas de professor de matemática. Inclusive, várias questões do ano de 2023. Ah, eu coloquei questões do ano de 2023. Ó, câmara de Taubaté, 2023. Muitas. Mas eu acho que o foco principal aqui é quando você coloca pro concurso de professor de várias áreas. Tá? A minha tela de computador tá piscando, pessoal. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Ontem tava acontecendo isso. Deu uma melhorada. Eu acho que eu tenho que fechar alguma aba. Peraí. Fechar o Word aqui. Tá? Não sei o que tá acontecendo no meu computador. Fechar o WhatsApp também, que tava aberto. Não sei se é um problema de memória RAM. A minha tela tá piscando. Então, ela tá com problema. Não dá pra ver aí no Meet. Mas, tá? Bom, então, tem várias questões aqui, ó. Concurso de pintura de Paulina em várias áreas. Tá? Então, você consegue ver por esse arquivo várias áreas. Tá piscando. Não sei o que tá acontecendo. Vou... Eu vou mudar a configuração aqui. Pra não compartilhar a tela, o vídeo. Só pra melhorar o... Ver se melhora. Porque a minha tela tá piscando. Não sei o que tá acontecendo. Tá? Nossa senhora. Pisca toda hora, sabe? Tá piscando. Entendeu? Eu vou até falar que eu não consigo dar aula. Não tô conseguindo dar aula. Vou falar pro técnico de informática que me auxilia aqui. Que ontem aconteceu a mesma coisa. Eu ainda consegui dar aula ontem. Mas foi muito difícil. Ó. Então, vamos começar fazendo questões. Pra vocês verem que tem questões muito fáceis. Eu vou pegar uma questão fácil. E essa questão fácil é... Tem como objetivo ver se você consegue minimamente interpretar uma questão de matemática. Primeiramente, vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Beleza. Tá. Então, ó. Olha essa questão aqui. Que questão fácil. Que caiu pro concurso de professor. É uma questão mais antiga, de 2014. Mas não muda o estilo. Tá? O gráfico a seguir mostra o desempenho de uma turma em uma prova de 15 questões. Foram considerados aprovados os alunos que obtiveram mais que nove acertos. Tá? Então, é uma questão de interpretação. Se você pegar, por exemplo, o SIT, que é uma prova norte-americana, esse tipo de questão cai na prova de leitura. Não cai na prova de matemática. Quer ver se a pessoa sabe ler o gráfico. Tá? Então, olha assim. Qual é a porcentagem... Não tá pedindo nem porcentagem. Quantos alunos tiveram mais de nove acertos? Ora, mais de nove acertos. São esses que acertaram 10. São esses que acertaram 11. E são esses que acertaram 12. Então, basta somar 6 mais 5, mais 9, 20. Certo? Esses são os que foram aprovados. Tá? Bom, os que obtiveram mais de nove também foram aprovados. Dois. Dois também foram aprovados. Eles tiraram nove. E os que não foram reprovados são esses três. Nem precisava fazer isso. Eu achei que era quantos aprovados, quantos reprovados. Nem precisa. Só olhar no gráfico. Olha só. Quantos foram reprovados? Três. Pronto. Certo? Vocês vão perguntar se tem chance de cair uma questão dessa na prova? Tem. Tá? Geralmente, algumas questões da prova são muito fáceis assim. Certo? Eu coloquei para mostrar como é fácil. Eu até achei que eram os alunos aprovados, mas não. É os alunos reprovados. Peraí. Tá errada. Tá errada a questão. Tá errada. Não é três, não. Não é três a resposta. Quem sabe me dizer qual que é a resposta? Pra ser aprovado, mais de nove acertos. É. Os que tiveram nove acertos não foram aprovados. Não é tão fácil. Tá. Me confundi aqui. A tela tá piscando. Isso me deixou meio também... Tá me deixando meio tenso aqui. Sim. Tá? Minha tela tá piscando. Tá piscando. Certo? Compreendido isso? Alguém tem alguma dúvida? sobre essa questão. Porque mais do que nove é de nove pra cima. Então, os aprovados foram esses que eu tinha somado ali. E os não aprovados foram seis. É uma questão, assim, que a interpretação pode... Pode pegar você, tá? Ok? Vamos pra próxima questão. Eu vou entrar no Meet aqui pra ver se eu desafogo... O negócio aqui. O negócio aqui. O negócio aqui. O negócio aqui. Assim fica mais fácil, tá? Vamos pra próxima. Olha, essa outra também é bem interessante. Olha só. Ó. A figura a seguir ilustra a vista superior de cinco fichas colocadas umas sobre as outras na mesa. É também um concurso da FGV da Prefeitura de Cuiabá, tá? Pra professor de Educação Física e Pedagogia. Eu acho que era só pra essas duas áreas que não era pra educação, tá? De baixo pra cima, a ordem dessas fichas é... Bom, a ficha que tá mais embaixo é o B. O B não tá em cima de ninguém. Então, o B é a primeira. Então, de cara, você já pode descartar essas aqui, ó. Isso é uma boa estratégia. Se você tiver com pressa e tiver que chutar, o B tá embaixo de tudo. Então, é o primeiro. E o A é o último. Bom, ali já tá o A, o último. Aí, a próxima, tá perguntando quem tá em cima. D ou C? Ora, o D tá embaixo e o C tá em cima. Então, primeiro vem o D, depois o C, depois o E. E, por último, o A tá em cima de tudo. Não sei se vocês perceberam. Se vocês acharem o B e o D, já tem a resposta certa, ok? Também bem tranquila essa questão, né? Talvez eu ache que é até mais fácil que a outra, porque a outra pode gerar confusão, certo? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode perguntar no chat, tá? Pode perguntar em áudio também. Certo? Então, essa é a alternativa certa. Ok? Alguma pergunta? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Certo. Beleza. Vamos pra próxima questão. Agora eu vou começar por umas questões que são mais... Preciso pensar um pouquinho mais, tá? Olha essa questão. Essa questão é também da mesma coisa que o outro. Eu acho uma questão muito boa, que usa uma ideia de tabela de dupla entrada, tá? A tabela a seguir mostra parcialmente as quantidades de meninas e meninos da escola que usam óculos. Então, que usam óculos e não usam óculos. Quando eu tenho duas variáveis aqui, eu tenho esse tipo de tabela, que é chamado de tabela de dupla entrada. Por que aquela tabela de dupla entrada? Porque na horizontal, na vertical, as linhas mostram uma variável, que no caso aqui seria o sexo das crianças. E na outra variável, é o fato de usar o não óculos, tá? E eu quero pegar e descobrir quantos usam óculos, não usam, total, descobri A mais B mais C mais D mais E. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, veja lá. Se aqui é 80 e ali é 150, você concorda que aqui tem que ser 70? Concorda? Porque 70 é o que falta pra 150. Não tem nem muito o que pensar, mas se alguém quisesse escrever a conta, é 150 menos 80. Então, não tem como começar por outro lugar, não ser por aqui. Quando você vai preencher uma tabela de dupla entrada, ah não, daria pra começar aqui também. Se eu olha uma linha que falta um dado, ó, aqui falta um dado, ó. 150, 480. 480 menos 150, 330. 150 mais 330, 480. Certo? Já o A, é o seguinte, o que que falta pra 330 do 120? Se 330 menos 120, 210. O B vale 290. O D vale 190. Certo? Conseguiram compreender como que você preenche essa tabela? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ó, você tem que ter a manha de que o total é a soma, das colunas, menos, quer dizer, menos dele, né? Menos, até aqui, a soma desses dois valores, é o total. E nas linhas, mesma coisa, ó, a soma desses dois é o total da linha. E ali embaixo, 480, é o total total. Se você quiser verificar, 290 mais 190, dá 480, então tá certo. Completei a tabela de dupla entrada. Isso é muito legal, quem é professor de matemática, dá isso aqui pras crianças, tá? De ensino em séries iniciais. Isso aqui chama tabela de dupla entrada. Às vezes isso é negligenciado na escola. E ela é muito importante, porque eu já notei que tem criança que tem bastante dificuldade com uma coisa dessa, que pra muitos de nós é bem simples. Faltou um zero ali, né? Faltou um zero. Então, 210, 70, 330, 290, 190 e soma. Essa soma, tudo isso. Ó, o A, como é que eu achei o A e o E? Marisa, aqui a gente precisa achar em ordem, tá? A gente, ó, deixa eu apagar tudo pra ficar mais claro o que eu fiz. Mas não tem como eu achar o A. Olha só, começando a achar o A é impossível, porque eu não tenho, nem esse, eu tenho esse valor 80, mas eu não tenho a soma. 80 mais A é B, então eu não consigo achar o B. O E, eu também, o A, eu não consigo se eu olhar a coluna achar, porque eu não tenho o E. Então, pra começar uma tabela de dupla entrada, eu tenho que olhar uma linha ou coluna que falte um valor. Então, aqui falta um valor. Então, eu tenho que começar do C ou do E. Não tem outro lugar pra começar, por quê? Porque só essas duas variáveis que são, que estão sozinhas na coluna. Agora eu consigo achar o A, porque eu tenho o E, né, que é 330. Então, o A é 210, que é o que falta pra 330 de 120. Aí eu somo as colunas, 290, 190. Você pode conferir, verificando linhas e colunas, se tá tudo certo. E aí você soma todos esses valores aqui e chega na resposta. Tá, vamos somar. 0, 18, 21, 28, 29. 4, 7, 8, 9, 10, 10, 1090. Tá? Certo? Alguém? Quem chegou depois, pessoal, não esquece de identificar. Nome completo e cidade, igual o Davi Faustino acabou de fazer. Tá bom? Muito importante a identificação pra gente documentar o nosso trabalho. O Podemos é um projeto e a gente documenta o que a gente faz. Então, a gente precisa ter esse tipo de estatística pra gente poder controlar o nosso trabalho, verificar os resultados e tudo mais. Pode falar, Ricardo e Mônica. Pode falar. Não é necessário achar o B e o D? É verdade. Ah, o João falou uma coisa muito boa. Não precisa achar o B e o D, tá? Só que aí é mais sofisticado o que ele tá falando, tá? Se você, olha só. A mais B, mais C, mais D, mais E. Se eu colocar A mais C, mais E, e separar o B mais D, eu já sei que o B mais D é 480, tá? O E é 330, o C é 70 e o A é 210. E aí é só somar, né? Só somar vai dar a mesma coisa. Isso é verdade, porque a gente já sabe B mais D. Mas nesse caso, eu acho que não é uma economia muito grande, tá? Fazer isso aqui. Mas é uma alternativa, tá? É uma alternativa, certo? Ok? Vamos pro próximo? Essa questão boa, né? Muito boa essa questão. Muito boa, João Luiz, a tua observação. Olha, essa outra questão aqui tem algumas abordagens diferentes pra gente resolver ela, tá? Ela é da Prefeitura de Paulínia, de 2021. Uma questão bem recente. Eu vou fazer do jeito mais fácil e depois mostro que você poderia pensar de uma outra maneira. Olha só. Ah, tem... Eu já vi gente que não sabe o que é produto, tá? Produto é o resultado da conta de vezes. É o resultado da multiplicação, tá? Então, quando eu falo produto é vezes. Enquanto soma é mais, tá? É muito comum você ver a ló, então eu somo de vezes. Soma é o resultado da adição. Isso é que parece muito óbvio, mas eu sei que tem muita gente aqui que não é da área de matemática. Então, observar isso, tá? Produto, resultado da multiplicação. Soma, resultado da adição. Então, produto de dois números é 96. Somando cinco unidades, um dos fatores, o novo produto é 156. Eu vou fazer de um jeito que eu acho que é o mais fácil, que é o seguinte. Toda vez que você estiver falando do produto, você fatora. Fatora. Toda vez. Você falou produto. O que você faz no produto? Fatora. Fatora. Tá? Certo? Claro, dá pra chutar também, tá? Dá pra chutar. Mas, fatorando, fatorar, toda vez que você tiver o produto de número natural, né? Se for de número não natural, não é fácil. Mas, se você fatorar, olha que legal que vai ficar. 24 por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1, 156, mesma coisa. Tá? 156 por 2 vai dar 78. Tá certo? 78 mesmo? 500 por 2, 7, sobra 1, 78. 39 por 3, 13. 13. Olha, por que que eu fatorei? Porque esse 13 é muito diferente de tudo que tem no 96. Vocês concordam comigo? Concordam? Que esse 13 não tem ali no 96? E eu peguei um fator e somei 5. Pode ser que seja o 13, tá? Ou não. Certo? Ou não. Pode ser que seja o 13, certo? Vamos fazer na prática. Então, 2 vezes 2, vezes 3, é 12. 2 vezes 2, vezes 3, é 12. Então, 12 vezes 13 é 156. Se eu diminuir 5 do 13, eu não vou ter 12 vezes 8? E olha aqui, 12, já mostrou que isso aqui é 12, ó. Fatoração, isso aqui é 8. Tá vendo? Aqui é 12 vezes 13, 156. Aqui é 12, aqui é 12 vezes 8. Dá uma olhada aqui, meus amigos. Ó, aqui é 13, aqui é 8. Não sei se vocês entenderam essa ideia, que essa ideia às vezes não é explorada muito na escola, da fatoração. Entendeu? Então, o que que eu tenho ali? Eu tinha 8 vezes 12, que dava 96. E eu passei a ter 8 vezes 13. A soma dos números, então, é 12 mais 8, 20. Tá? Não sei se essa explicação aqui ficou muito sofisticada. Camila, Camila, você que tá aí. Que jeito você faria essa questão? Camila tá aí? Tá, né? Não sei se a Camila tá aí. Camila que tem experiência. Que jeito você faria essa questão, Camila? Se quiser até falar em áudio também, pode falar no texto. Vamos, eu só quero ver pra ver. Não esqueça de identificar no chat, viu, pessoal? Nome completo de cidade, pra gente documentar o nosso trabalho. Tá? É importante o nome completo, pra gente poder acompanhar os resultados e tudo mais. Poder ver como é que vocês foram em matemática. Não sei se a Camila tá digitando. Tá. Camila falou que faria assim. 60 dividido por 12, Edilson, não entendi. Tá. Tem outro jeito de fazer. Tá? Outro jeito... Ah, 12 mais 8. Outro jeito de fazer seria o seguinte. Olha só. Eu tenho que o produto é 96. Só que se eu somo 5 unidades ao novo fator, o novo produto é 156. Eu podia tentar equacionar isso. Certo? Então, o produto de dois números, x vezes y, é 96. Só que se eu somar 5 unidades ao x, a um dos fatores, tanto faz qual eles, vai dar 156. Eu tenho um sistema de equação. Tá? Eu tenho um sistema de equação. Posso fazer assim? Posso. Tá? Posso fazer assim. E é importante vocês saberem fazer assim, porque tem questão que não dá para fazer se não for assim, tá? Através desse sistema. Não acho que seja jeito mais prático, porque é número inteiro. Mas se fosse número fracionário, não teria um outro jeito. Tá? Então, o que eu posso fazer para resolver esse sistema? Tem um jeito muito simples. Como é tudo produto, eu posso, com a proporção, se eu dividir uma equação por outra, fazer uma proporção entre as equações, eu posso dividir uma equação por outra, porque sempre eu posso, mas eu vou dividir porque é prático para eu cortar esse x com esse x aqui. É, esse y com esse y. E eu vou, posso simplificar essa fração aqui. 96, 156, dá para dividir por 12. Se você não encontrar um número menor para dividir, um número, se você não encontrar 12, pode encontrar um número menor. Simplificando ali, vai dar x, x mais 5, 96 por 12, 8, 156 por 12, 13, tá? Eu já volto, Mônica, na... Depois eu volto, Mônica, tá? Então, eu tenho essa equação aqui. Eu multipliquei em cruz, 13x, que é igual a 8x mais 40, 13x menos 8x igual a 40, 5x igual a 40, x é igual a 40 quintos, que é igual a 8, tá? A minha experiência me mostra, trabalhando com professores de matemática, que essa segunda maneira é mais comum entre professores de matemática. Essa maneira aqui de cima é mais comum entre alunos que fazem Olimpíada, porque talvez eles se aprofundem. Por isso que eu perguntei para a Camila, porque eles se aprofundam mais nessa ideia de teoria dos números. Então, você tem as duas maneiras para fazer. Ele chegou no mesmo 8, né? Aí tem que achar o Y, né? Então, Y é igual a 96 por 8, que é 12. E 12 mais 8, 20. Tá? As duas respostas chegam no 20. Certo? Ah, entendi. O Adilson deu uma outra ideia ainda, tá? Muito boa a ideia que o Adilson deu. Olha só. O Adilson pegou e viu quanto que aumentou. 156 menos 96 é 60, certo? Aumentou 5, né? Então, se aumentou 5, 60. Dividido por 5, 12. Então, um dos números é 12, certo? Se a sua cinta é correta. Ó, 156 menos 96 é 60. Por quê? Porque aumentou. 60 dividido por 5 é 12. É uma solução aritmética que ele fez. Aí o outro, se um número é 12, o outro é 96 por 12, que é 8. Os números são 12, 8. 12 mais 8, 20. Eu acho, Adilson, que ainda que essa... Para nós, professores de matemática, essa solução é bem puxada, né? Mas para quem não é da área de matemática, eu acho que essa solução aqui é até mais fácil. E talvez as pessoas pensem desse jeito, quem não é da área de matemática. Interessante você falar isso, porque eu não tinha pensado nisso, ó. E é meio óbvio, ó. Veja, aumentou 60 de um para o outro. Eu gostei da sua decomposição. Gostei da sua decomposição, ficou bacana. Já pelo sistema, eu acharia mais complicado, porque a maioria das pessoas não tem esse hábito de trabalhar com sistema de equações. A decomposição, ela é mais fácil. Só que essa ferramenta é a mais poderosa da matemática. Eu geralmente... Você não entende, não? Hã? A decomposição, eu fiquei confundida. De onde você tirou esse 8 e 12? Se eu só fatorar o 96, eu consigo? É, a decomposição tem que ser fator primos. Não, você pode até decompor sem ser com fator primo. Não seria comum, mas ok. Mas você põe com fatores primos e agrupa eles, ó. Porque aqui não tem 2, 2, 2. 2 vezes 2, 2, 2. 2 vezes 2, 3, 12. Certo? Aí eu tomo 2. Hã? Aí, no caso, eu tomaria o 12 com mais 8 para chegar no resultado? É, você multiplica, né? 2 vezes 2, 2, 8. Quando você fatora o número, você pode agrupar os fatores do jeito que você quiser aí para formar um produto 96, né? Aí eu agrupei esses três primeiros, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 8. Agrupei os outros de baixo. 2 vezes 2, 3, 12. Certo? E ali eu agrupei 2 vezes 2, 3, 12. Nota que esse pedaço aqui é igual a esse, ó. Nossa senhora, peraí que eu fiz besteira. Eu comprei uma outra mesa digitalizadora, acabei de instalar ela, acabou de chegar aqui hoje. Essa minha mesa está meio problemática. Ó, esses três aqui, corresponde ao 13 ali, certo? Corresponde a esse 13 aqui, que é o que aumentou 5. E aqui, 2 vezes 2, vezes 3, é idêntico ali. Então, ali é 12, aqui ele é 12, tá? Tá? É, ó, mesmo que vocês achem difícil isso aqui, tem alguns alunos meus aí presentes, né? Alguns alunos de Olimpíada. E eles sabem que essa ferramenta da álgebra, ela é essencial para você aprender matemática desde o sexto ano, tá? Eu ensino álgebra para o sexto ano, claro que esse sistema é complicado para o sexto ano, mas os alunos do sexto ano, quando dominam álgebra, eles começam a acertar mais questão de matemática, tá? Então, dominar álgebra, é... Sei que de hoje para amanhã, assim, não vão conseguir, mas se vocês dominarem álgebra, vocês vão ter a ferramenta mais poderosa para resolver problema de matemática. Não precisa nesse, tá? Mas tem aluno que acerta a prova inteira, algebrizando tudo, tudo taca letra e resolve. Às vezes o problema é insolúvel e ele faz por álgebra, tá? Então, os grandes campeões de matemática são aqueles que conseguem transformar problemas em linguagem algebra, tá? E álgebra é mais fácil que vocês imaginam. É que vocês... A maioria dos seis foi traumatizado na escola com álgebra, né? Então, beleza. É, eu entendo isso, tá? Mas que às vezes a gente não vê esse significado, mas é importante álgebra, tá? Tá, vamos para o próximo. Ah, tem alguém que perguntou por que era 330 ali? Porque eu fiz... Faltava de 150 para 480. Eu fiz uma comparação aqui. Tá? Tá? Certo? Ok? Ó, essa questão não foi para professor de matemática, tá? Não foi para professor de matemática. Essa aqui é para professor de matemática, só que eu achei muito boa por ela, porque cai questões muito similares em tudo quanto é concurso, tá? Uma fábrica de materiais no escritório começou a produzir em janeiro de 2013. No ano de 2014, a produção foi 20% maior menor do que o ano anterior. Então, você tem uma certa produção aqui, num ano, o outro ano aumentou 20% em relação ao ano anterior. Em 2015, por causa da crise, a produção foi 30% anterior, 30% inferior. quanto que a produção de 2015 foi menor que a de 2013? Em relação a 2013, a produção de 2015 foi menor, hein? Tem muita gente que vai falar, ah, aumentou 20, tirou 30, é 10, né? E vai lá marcar no 10. É assim que a gente faz porcentagem? Não, né? Tem muita gente que não sabe disso, certo? Inclusive, eu quero contar uma história, aproveitar antes de sair desse problema, e mostrar para vocês uma coisa. Se você ganhar um aumento de 20%, e depois ganhar um aumento de 30%, não é um aumento de 50%. É um aumento de 56%. Tá? 50% e 6%. Vou mostrar num caso prático. Você ganhava mil reais, ganhou 20% de aumento, passou a ganhar 1.200. Porque 20% de 1.000 é 200. Ô, João, tem o pórter, você não quer? Agora. Hã? Espera. Entendi, pessoal. Ó, então, 30% de 1.200 é 360. Não é, não é, não é, assim, tão simples de calcular, porque, olha, 30% de 1.000 é 300. Mas agora o salário aumentou. Eu tive um aumento para 1.560. Então, notem que o aumento foi de 560 reais. Foi de 56%. Tá? Muita gente não sabia isso. E eu já vi na minha vida de professor, muita gente vindo me perguntar, ah, eu não entendo. eu compro, o dono do pet shop aqui perto de casa falou o seguinte, ele compra os produtos e vende 20% mais caro. Porque eu não lembro quanto que ele, que ele tá vendendo, quanto que ele comprou cada produto. E aí ele tava dando desconto de 20%, e os produtos estavam quase vencendo, tá? Então, ele tava dando desconto de 20%. Olha o que que ele fazia, olha só. É, o produto custa 100 reais, tá? 100 reais mais 20%, 120. Certo? Por quê? Porque ele acrescentou 20 reais, que é 20%. Só que na hora que ele ia dar 20% de desconto, 20% de 120 é 24. E ele vendia mais barato. Ou seja, somente e depois descontar 20, significa descontar 4%, tá? Vocês conseguiram sacar esse lance aqui? Porque, quando você vai dar porcentagem, ela é relativa ao valor atual, não ao valor inicial. Por isso que o pessoal fala de juro composto. Porque o juro composto, ele tá incidindo sobre o que você tá devendo hoje, não pelo que você tava devendo lá. Pensa, ó, vou dar um exemplo do que o prefeito de Muzambim fez. O prefeito de Muzambim, numa eleição, eu fui vereador durante quatro anos e o prefeito, que eu era adversário dele, ele deu quatro aumentos para os servidores. Ele chegou dando 20%, no outro ano ele deu 8%, no outro ano ele deu 10%, e no outro ano ele deu 10%. Na campanha de reeleição, ele tava falando que deu 48% de aumento para os servidores. Tava falando propaganda, ah, eu dei 48%. eu não ia corrigir ele, tá, porque eu era do outro lado, só que ele deu mais de 48%, tá, ele deu mais de 48%, por quê? Que na hora que ele deu esse aumento de 8%, já incidiu sobre aquele 20%, na hora que ele deu esse 10%, já incidiu sobre os dois aumentos, na hora que ele deu esse 10%, incidiu sobre os outros três, na realidade ele deu alguma coisa perto de 57%, e para vocês entenderem isso de forma mais clara, pensa bem, meu primeiro salário foi de 90 reais, 90 reais, e vamos supor que eu lá no primeiro ano ganhei 10% de aumento, 9 reais, achei governador e falou, Otávio, você vai ganhar 10% de aumento, eu não vou ganhar mais 9 reais, que foi o meu primeiro salário, eu vou ganhar relativo ao que eu ganho hoje, porcentagem incide sobre o valor atual, não sobre o valor inicial, tá, por isso que o juros simples não existem na prática, existe, tá, quando o intervalo de tempo é menor que 1, mas aí é para o banco te tapear. Como é que a gente faz esse cálculo? Tem várias maneiras, tá, vamos voltar para a questão para a gente entender. Então, olha só, para fazer esse tipo de questão, vou dar uma dica de ouro de hoje para amanhã, um miojo, tá, é um miojo, tá, em 3 minutos você aprende, mas é um miojo, tá, não vale para coisas mais sofisticadas. 100 reais, põe sempre 100 reais e ver o que que vai dar. Por que 100 reais? Porque porcentagem relativa a 100. 20% de 100 reais é 120, muito fácil calcular, né, somei 20. Aí eu vou descontar 30, aí eu vou achar 30% de 120. Todo mundo sabe calcular 30% de 120? Não façam por regra de 3, olha só, 30 sobre 100 vezes 120, corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, 36, tá, 36. É, eu já falo, já respondo você, Mundo, então, 156. Ah, não, mas aqui desconta 36, né? Desconto é 36. Então, 120 menos 36 é 84, não é? Então, eu tenho desconto de 16%. 16%, tá, isso é um miojo tá, é um miojo, certo, que ajuda você a resolver esse tipo de questão, mas tem um jeito que sempre funciona que é o seguinte, ó, 20% é 0,2 e 30% é 0,3. Então, olha aqui, eu tenho um valor e eu somo 20% dele, 0,2, tá, 0,2. Eu vou fazer uma, é, eu acho que os microfones estão todos ligados, tá ruim o som, se tivesse, me aviso que eu desativo para todo mundo o microfone, é que desativar para todo mundo é ruim, que eu tenho. Acho que o da Karine tá ligado. 1 mais 0,2 é somar 20%. O da Karine tá ligado, Karine, Karine. Tá. Eu vou desativar o microfone de todo mundo e vou colocar, Camila, você tá, você sabe se a DM aqui? Camila, se alguém precisar falar no microfone, vocês pedem aí que a Camila ativa o som de alguém. Ah, eu não desativei, não, tem uma função aqui para desativar o som de todo mundo. Então, é, não, Camila, eu pus o C como a DM, Camila, você vê alguém com o som aberto, você clica aí nos contatos e vai desativar o som de todo mundo, tá bom? Se alguém quiser falar e não conseguir, você ativa, certo? Então, eu pago, eu tenho a versão paga do Meet, viu, pessoal? Então, consigo, você viu que eu bloqueei a câmera porque minha internet está ruim. Então, ó, então aqui é aumento de 20, agora desconto de 30, 0,30. Isso aqui vai dar o quê? 1,2 vezes 0,7. Eu sei que para quem está iniciante isso é complicado, 0,84. 0,84 é o quê? É 1 menos 0,16. Por mais que você possa ter achado isso aqui mais complicado do que aquilo, num nível mais elevado, se você não fizer isso aqui, você não consegue, tá? Isso aqui, se alguém aqui pretende aprender matemática financeira, precisa aprender isso que eu estou falando aqui. Isso não é impossível fazer problemas mais avançados como financiamento, capitalização, amortização, análise de investimento. a Camila Cardoso que está aí fez um curso de matemática financeira comigo, né, Camila? E não tem como se você fizer esse esqueminha miojo aqui, tá certo? Esse esqueminha miojo funciona para esse probleminha mais elementar, tá? Ok? Mundo, é, é, o mundo parte, é, esse, esse, esse curso aqui é para o concurso de professores do Estado de Minas Gerais, mas você pode ficar, porque é bem interessante que eu estou resolvendo questões que podem cair no vestibular do Instituto Federal e pode ser útil para o Roca, tá? Porque é concurso de professor, mas é, não da área de matemática, tá? Eu já disponibilizei, João Luiz, deixa eu falar, para quem não, quem quiser receber sempre informação sobre os projetos, entra no site do Podemos, www.podemos.mate.br, esse é o site que eu tenho, tá? Então, nesse site, tem várias coisas que a gente organiza, vários eventos, aí você entra aqui, tá vendo? Comunidade, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para a comunidade do Podemos, se ela estiver lotada, porque está quase lotando, escolhe um outro grupo, tá? E, e tenta entrar no outro grupo, porque você vai para uma outra comunidade, tá? Um grupo qualquer, vê se você foi adicionado na comunidade, daí sai do grupo, pode clicar em qualquer grupo aí, certo? Então, tem vários cursos, não tem previsão de curso de matemática financeira para esse ano, 2024, Davi, porque teve agora em 2023, tá? Mas pode, futuramente vai ter, então, sempre tem alguma coisa, certo? É, então vamos fazer essa próxima questão aqui, e aí, eu mando essa coleção, Jorge, lá no grupo, tá? É, manda assim que acaba a aula, tá? Se quiser me chamar no privado também, é que eu mandei num tanto de grupo aí, então, se vocês quiserem receber esse evento, algum grupo do Podemos, uma das duas comunidades, que eu mando das duas hoje, tá? Incerta, sim, Davi, tudo que tem, eu aviso no grupo, tá bom? Davi de Campos Gerais, medalhista de ouro da UBMEP, Camila também, Mundo também, Medalhista de ouro da UBMEP, em certa loja, uma torradeira, pode ser comprada, por R$ 250,00 a vista, então, você pode ir lá, pagar R$ 250,00 a vista, ou um pagamento, de uma entrada de R$ 90,00 no ato da compra, mais uma parcela de R$ 180,00 um mês depois, a taxa de juros é, tem gente que não consegue resolver esse problema, porque não sabe, que decora a fórmula, tá? Então, a melhor maneira de você fracassar é matemática, decorar a fórmula, sem entender, claro, algumas tem que decorar, fórmula de Bhaskara, tá? Mas de juros compostos e simples, não precisa decorar fórmula nenhuma, num nível mais elementar, depois tem que decorar, quando você for estudar, por exemplo, amortizar financiamento, série de parcelas uniformes, mas nesse nível de ensino fundamental e médio, não tem que decorar fórmula nenhuma de juros. E aqui, é juros simples ou compostos? O que vocês acham que é? É juros simples ou compostos? Inclusive, vale para você, Camila, que fez o curso de matemática financeira, olha só, você tem, eu vou resumir aqui, você tem duas opções, a opção é você pagar R$ 250,00, e a opção dois, é você pagar R$ 90,00 de entrada e R$ 180,00 um mês depois. Um mês. Olha, essa questão não interessa se é juros simples ou compostos. Por que não interessa? se é juros simples ou compostos? Não importa. Não, mas não importa se é simples ou compostos por um único motivo. Qual é o motivo aqui? É um período só. Está falando juros ao mês e é um mês. Quando você tem o tempo igual a um, uma unidade de tempo, no caso é juros ao mês, então é um mês, se fosse juros ao ano, seria um ano, você não interessa se é simples ou compostos. o juros simples é igual ao composto em um período de tempo. Se você vai fazer uma compra com juros mensal, se você vai pagar um mês, tanto faz, e aqui só tem um mês. Vamos entender o que está acontecendo. se eu pago 250 à vista, o preço é 250. Agora, se eu dou uma entrada de 90, significa que eu vou ficar devendo 140, não é? 160. Concorda? Em relação à vista. Então, o que eu vou economizar pagando 90 naquele mês é 160. Então, eu tenho que analisar 160 para 180 foi quanto de juros? Entenderam o que eu tenho que fazer? Aumentou quantos por cento de 160 para 180? É isso que eu tenho que analisar. É como se o meu capital, vamos escrever em uma linguagem para quem estudou juros compostos de forma mais, menos intuitiva, isso aqui seria o capital inicial, né? E o 180 seria o montante. então, eu teria no caso 20 de juros, tá? Esses nomes são importantes, tá? Mas eu estou falando assim para... porque nem precisava saber esses nomes. Então, eu estou fazendo 20 reais de juros. Então, 20 reais é quanto por cento de 160? Então, 20 reais é x por cento de 160. Tem muitas maneiras de fazer, vou fazer por regra de 3 que a galera sabe mais. 160 é 100%, 20 é x por cento, aí multiplica em cruz, tá? Então, nem precisava fazer isso, né? Vai dar 12 e meio, dá para fazer de cabeça, porque é um oitavo. Então, 160 é x igual a 2.000, x é igual a 2.000 por 160. Vamos simplificar essa fração. 200 por 16 é 100 sobre 8, que é 50 sobre 4, que é 25 sobre 2, é 12 e meio. Então, é 12 e meio por cento. Tá? Não precisa de nenhuma fórmula, e a fórmula aqui só complicaria, tá? Dá para fazer por fórmula? Até dá, mas seria que primeiro chegar no capital inicial e no montante, tá? Certo? Alguém tem alguma pergunta a respeito desta questão? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Todo mundo ficou quietinho? Eu gosto quando o pessoal pergunta, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, certo? Alguma ideia? Tem outras maneiras de fazer, tá? Não é só essa, não. Tá? Tem várias maneiras de fazer. Na verdade, tem muita gente que, às vezes, faz isso mentalmente. A pessoa pensa assim, ah, eu estou financiando 160, né? Porque eu paguei 90, o preço era 250, então eu estou financiando 160. Eu vou pagar 180, eu vou pagar 20 reais de juros, então faz assim, 20, 20 dividido por 160, lá na calculadora, vai dar 0, 125, certo? E é 12,5%, tá? Tem gente que faz isso mentalmente, numa calculadora, certo? Professor, é importante também, né, fazer as simplificações, né? Como a questão dessa trabalha aí com múltiplos, por exemplo, 16, 160 por 20, dá 8. E aí a simplificação, ela fica muito mais prática, já lá no início, lá no começo, né? Porque a gente, em matemática, é viciado fazer o passo a passo bonitinho, mas analisando as questões da fundação, a gente consegue resolver elas bem na simplicidade, ou assim você fez aí por último, 20 dividido por 160, 0,125. Ou 1 dividido por 8. Então, essa visão aí que os professores têm que ter, é que, lembrar dos múltiplos, né? Os múltiplos são muito importantes, por quê? Porque, é, nasce a simplificação daí, né? A gente ensina para as crianças do sexto ano, as frações irredutíveis. Então, é importante, e a maioria das questões da fundação, eles acham que é difícil, mas não é difícil, pessoal, a ideia é tentar fazer o mais simples possível, porque a matemática, ela é linda. Então, quando você utiliza a matemática toda na questão, você gasta muito tempo, mas você consegue fazer uma maneira bem mais prática, utilizando aí uma simplificação. Então, entender essa simplificação é importante. sim, o que você está falando é muito importante, porque é o seguinte, ó, 20 e 160, 20 é um oitavo de 160. Então, se eu já sei que um oitavo é 12,5%, isso me ajuda muito, tá? Porque é oito vezes, né? 20 vezes oito, 160. Então, um oitavo. Isso que o Adilson falou é muito interessante, porque é o seguinte, um meio é 50%, é bom decorar. Um quarto é 25%, certo? Um quinto é 20%, um oitavo é 12,5%, você vai decorando outros, tá? Podia ter colocado um terço, que é 33,33333%, tá? Decorar isso é interessante, tá? Porque se eu sei que um oitavo é 12,5%, três oitavos, eu penso na hora, ah, 12,5 vezes três, 37,5%, tá? Esse negócio de decorar ajuda. Outra coisa que o Adilson falou é de simplificar a fração, porque, olha só, vamos supor que você vai ter que dividir 2.000 por 160, isso aqui é complicado de fazer, né? Então, em lugar de dividir 2.000 por 160, eu vou simplificando e essa conta aqui é a mesma coisa que 25 dividido por 2, tá? Você simplifica a fração para eu ter uma divisão mais fácil, tá? Então, vamos para a próxima. Certo? Vamos para a próxima. Ah, essa questão é muito boa, muito fácil, e muita gente erra esse tipo de questão, tá? É uma questão recorrente da FGV, tá? E para quem está preparando um PubMap, que é de matemática, sabe fazer isso aqui facinho. Uma faixa foi formada com as letras da expressão Prefeitura de Cuiabá, escritas com letras maiúsculas, sem espaços e repetidas muitas vezes contendo o padrão. Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá, assim por diante, tá? Eu quero saber qual a 2.000, 15.000 consoante. Vamos lá, vamos escrever uma vez? Prefeitura de Cuiabá. Eu quero só as consoantes, né? Então, dane-se as vogais, tá? É, não, Davi. Então, vamos contar as consoantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tem 8 mesmo? Esqueci alguma? Vamos lá. Vogal, 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 vogal. Certo? Certo? Tenho 8 vogais. O que eu faço agora? Tá? Eu não vou escrever 2.015 consoantes. É só dividir 2.015 por 8 para ver quantas vezes Prefeitura de Cuiabá foi escrita. Na realidade, é o seguinte, P, R, F, T, R, D, C, B, P, R, F, T, R, D, C, B. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, eu vou continuar esse padrão. Certo? P, R, T, R, D, C, B. Certo? Vou escrever aqui, aqui tem mais 8. É um tanto aqui. Vamos ver quantas. 20 por 8 é 1. 20 por 8 é 1? Não, 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. 41 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 1. 15 por 8 é 1. Sobra 7. Então, veja, eu tenho 251 sequências, 251 sequências, P, R, T, R, D, C, B. P, T, R, D, 251. Só que sobrou 7, não sobrou? Sobrou 7. Então, eu tenho que escrever até a letra correspondente ao 7. P, R, T, PRF, R, D, C, que é a sétima, tá? Então, essa é a dois milésima, décima, quinta questão, tá? Que é a letra C. Essa questão é muito comum, tá? E essa questão é uma questão de padrão que você tem que descobrir o resto. Você vai calcular o resto e é ele que importa, tá? Ok? Vocês estão muito quietos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, não tem problema. Isso aqui, no Albemap eles chamam de fenômenos periódicos, tá? Tem várias questões similares a essa. Quem faz Olimpíada de Matemática sabe isso aqui de cor, soteado, revés 3, 3 para frente, né, Camila? Esse tipo de questão é aguinha com açúcar, para quem está treinando na Olimpíada, porque já nem explica, só faz a conta. Olha, essa questão é muito boa, tá? Essa questão é muito boa e caiu para P1 da Prefeitura de João Pessoa, em 2013. Tem 10 anos, né, não é tão antigo, não mudou muito o padrão. Em uma placa de madeira, 30 pregos foram fixados e arrumados em seis linhas e cinco colunas. É o que a gente chama de geoplano, tá? A gente faz com preguinho. A distância entre dois pregos vizinhos da mesma linha ou coluna é 4. Um elástico, então é importante saber que esses quadrados aqui tem 4 por 4, só que eu só vou usar isso no final, tá? Não vai confundir a cabeça da gente. Então, o fato de ser 4 por 4, a gente usa no final. É em sete desses pregos, como mostra a figura. Qual é a área da região limitada pelo elástico? Quando eu tenho polígonos esquisitões, o que eu faço? Eu divido eles em polígonos que eu conheço. No caso, não sei se vocês perceberam, que eu consegui dividir aqui em dois triângulos. Ficou torto porque a minha mesa digitalizadora, eu comprei uma nova, acabou de chegar. Essa mesa digitalizadora não está muito tão boa, então está difícil de captar, então acho que eu acabei desacostumando. Então eu tenho aqui um triângulo, dois triângulos, três triângulos e um quadrilato. Só calcular a área de cada um e somar. Deixa eu fazer, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de explicar. Ah, eu vou calcular a área em unidades, esquecer o 4, depois eu multiplico tudo por 16, e cada quadradinho é 4 por 4. Vamos lá. Então veja. A área dessa figura, vamos tirar essa figura de figura 1. A área da figura 1 é 2 unidades, tá? 2 unidades vezes 3, 6. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu contei 1, 2, 1, 2, 3. Certo? Então a área dele ali é 2 vezes 6. Certo? É... Agora, esse triângulo aqui em cima, como é triângulo, eu tenho que dividir por 2. Eu tenho que multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. A base aqui é 2. A altura também é 2. só quando é triângulo, só quando é triângulo, eu divido por 2. Então, a área aqui é 2. Certo? Então a área de triângulo é só dividir por 2. Certo? Entende isso? Que é a área de triângulo dividir por 2? Esses dois triângulos aqui, o 3 e o 4, tem a mesma área. Tá? Então, eu vou colocar a área 3 aqui, mas a área 4, eu só vou repetir o número. Então a área 3 é o quê? Qual que é a base? 1, 2, 3. E mesmo sendo um triângulo obtusângulo, tá? Sim, eu vou falar do teorema de Pi. Pelo teorema obtus... Pela... Como é um triângulo obtusângulo, a altura aqui é 1. Tá? Essa altura aqui é 1. Certo? A altura não interessa onde está a altura. É sempre igual. Então, base, resaltura, dividido por 2, vai dar 1,5. Aqui mede 1,5. E aqui também mede 1,5. Vamos achar a área total. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá? A área total, então, somar essas babacas aqui. 6 mais 2 mais 1,5 mais 1,5. 1,5 mais 1,5, 3. 3 mais 6, 9. Então, a área total é 11. 11 unidades, tá? Só que cada unidade é um quadradinho, e 4 por 4, né? 4 por 4. Então, a área da unidade, a área da unidade, é 4 vezes 4 centímetros, né? Então, 16. A área da unidade é 16, certo? Então, a área total é 11 vezes 16, 176 centímetros quadrados, tá? É centímetro quadrado. Então, 176. Vocês entenderam essa técnica de decompor as figuras? Deixa eu te perguntar, como é que... Aonde você colocou 2 vezes 3, essa área 1, que eu não entendi? A área 1? É porque a área 1 é o seguinte. Ó, deixa eu tentar explicar, deixa eu usar uma cor que eu não sei aqui, deixa eu usar um rosa. Aqui no médio, 2? Dois preguinhos? E aqui no médio, 3? Então, eu fiz 2 vezes 3. Ah, tá. Cada preguinho desse é 2. Não, eu tô usando que cada distância de preguinho é 1. Porque depois, no final, eu multipliquei por 16, tá? Fica mais fácil você chamar de 1 e no final você multiplicar por 16. Agora, o João Guilherme, tá? Ele falou de um teorema que é... Isso é muito avançado, tá, João? Para quem não é de matemática, mas para quem é matemática, é interessante o teorema de pique. É, João Luiz. O teorema de pique, ele é muito importante para quem é... para quem é de matemática, mas para quem não é da área de matemática, o teorema de pique, ele é um pouco mais sofisticado, tá? Inclusive, até hoje, eu não decorei se é o da borda dividido por 2 ou da fronteira dividido por 2, eu geralmente demonstro ali na hora se é a borda dividido por 2. É a borda que a gente divide por 2. O teorema de pique é o seguinte, quando você tem todos os vértices no pontilhado, para você achar a área, você faz o seguinte, você vai pegar o número de pontinhos na borda, dividir por 2, somar com os pontos do interior, tá? Do que está na parte interior da figura, e no final subtrair 1. Só que isso é muito avançado, tá? Mas vou mostrar que vai dar os mesmos 11, tá? Olha, vamos lá. Olha os pontinhos na borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos da borda. Pontos do interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1. Então vai dar 8 dividido por 2, 4, mais 6, menos 1, deu 9. O que eu vi de errado? Não, mas não é 9. Ah, esqueci de contar um ponto aqui. Aqui, mas deu 7 do mesmo jeito. Anterior são 8? Dá 11. Eu contei errado, porque está tudo... Ah, tem outro aqui. É, vocês vão falar, ah, mas é mais fácil errar. Não é porque eu rabisquei tudo ali, então, se eu tivesse rabiscado, seria mais fácil, tá? Então, teorema de pique, se vocês não conhecem, vocês procuram aí na internet. Amanhã... Ah, eu sou de outra área. Só se tiver curiosidade, com a prova de amanhã, não preciso, eu não faria pelo teorema de pique, porque eu não lembro, eu não decoro se é a borda dividido por 2, interior dividido por 2. Conhece o teorema de pique, ou... galera olímpica que está aí, mundo parque, se conhece, já sabe demonstrar? Sabe demonstrar o teorema de pique, Camila Cardoso? Entendeu? Não é muito difícil demonstrar, não, tá? Se alguém é de matemática, dá uma olhada na demonstração, é bem fácil. Então, mundo, Eduardo, para vocês é muito importante, tá? Vocês fazem a Olimpíada de Matemática, mas na Olimpíada Paraibana de Matemática, do ano de 2019, caiu a demonstração do teorema de pique, na Olimpíada Paraibana. E na Olimpíada Cearense, caiu para demonstrar um teorema equivalente ao teorema de pique, para uma malha hexagonal, e existe, tá? Teorema de pique, mas... Então, se a pessoa não conhece a demonstração do teorema de pique na base quadrangular, ela não conhece. Não, é muito fácil demonstrar, tá, Camila? Se você olhar a demonstração, você entende na hora, certo? É, eu já fiz isso, já tinha feito aqui, 11 vezes 16, 176, né? Tinha que fazer o vezes 16, que é a área de cada quadradinho. Certo? Eu fiz uma questão de probabilidade, tem dois jeitos de você pensar probabilidade. Uma é aquela probabilidade de Laplace, que é as Casos Possíveis, é o Total e a Fração Casos Favoráveis. Ela só funciona em eventos equiprováveis, tá? Ela só funciona se a chance de acontecer cada evento é a mesma, tá? Se fosse assim, ó, qual a probabilidade de você ganhar na loteria? 50%, você pode ganhar ou não ganhar. São dois casos possíveis e um favorável, então tem 50% de chance de ganhar na loteria. O erro tá que ganhar e não ganhar não é equiprovável, então você não pode usar essa fórmula, tá? Essa fórmula você só pode usar se todos tiverem a mesma chance. Para quem é professor de matemática, não pode ficar nisso, tá? Porque para você demonstrar os teoremas de probabilidade, você precisa saber aquela definição, que é do Komogorov, que é o número de elementos do evento, sobre o número de elementos do espaço amostral, também só vale se o espaço amostral por aqui provar. Mas para quem é aluno que não é de matemática, não precisa, tá? Não, é caso favorável, caso possível, só, tá? Claro, pode ter problema que precisa fazer algumas coisas, pode ter até questão de eventos independentes, tal, mas não tem muita sofisticação nisso, ó. Sorteia-se aleatoriamente um dos divisores positivos de 72. Qual a probabilidade do número ser par? Vamos achar os divisores de 72 de uma forma bem, bem, vamos dizer, artesanal. Divisores de 72. Vamos lá. O 1 é divisor de 72, não é? Então vamos colocar o 1 do lado do 72, porque 1 vezes 72 dá 72. O 2 também é divisor de 72, não é? 72 dividido por 2 dá 36. 1 com 36 também é divisor de 72. Não precisa fazer assim, tá? Estou mostrando que se você fizer assim, 3, vamos dividir por 3. 72 dividido por 3 vai dar 24. 24 também é divisor de 72. 72 também dá para dividir por 4. 72 por 4, depois vou mostrar por que que assim é vantajoso. Dá 18, sobra 0, 18. Por 5 não dá, então vou pular. E 72 por 6, vai dar 12, sobra 0. 72 por 8, a gente sabe que a boada é 9. Por 10 não dá. Não, aqui acabou. 8 e 9, acabou. Na hora que você chegar no número que está aqui, você achou todos os divisores de 72. Certo? Você achou todos. Você vai fazendo e achar. Para quem entende que é raiz quadrada, é só você pegar a raiz quadrada abaixo de 72, que é 8, né? Raiz quadrada de 64 é 8. Você vai fazer até o 8 só. Pronto. Então, esses são os divisores de 72. Quantos são pares? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 são pares. Então, o caso favorável é que são 9. E é 12 divisores, né? Vou contar. 12 divisores. Então, 9 e 12. A probabilidade. Não tem 9 e 12. Você vai simplificar a fração. Dividido por 3. 3 quartos. Então, 3 quartos é o total de divisores. Certo? Ah, Otávio, tem outro jeito de fazer? Se for um número muito grande. Tem. Eu podia colocar aqui um número, tipo assim, 72 bilhões. Ou 72 elevado a 100, por exemplo. E perguntar isso aí. Tem como você saber quantos divisores são pares e quantos divisores são ímpares dos números. Só que a quantidade de divisores de um número... Só mostrar uma coisa para vocês. Algumas dúvidas sobre isso que eu falei aqui? Pode perguntar. Não precisa ter vergonha, tá? Eu entendo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui que eu fiz? Deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou mostrar meio decoreba, tá? Mas porque é bem simples. É baseado no princípio da contagem. Se eu fatorar 72... Eu vou achar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Uma técnica para achar o número de divisores é você fazer o seguinte. Você pega os expoentes... É 3, né? Você pega os expoentes de cada fator primo e soma 1. 1, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. Você tem um total de 12 divisores. Certo? Para você descobrir, tá? Quantos são pares? É só fazer o seguinte. Não somar 1 no fator 2, tá? Porque você vai ignorar todos os ímpares que é o 2 elevado a 0. Então, para você achar o total de fatores pares, em lugar de você usar o 3 ali, o 3 mais 1, você coloca simplesmente 3. 3 vezes 3 são 9 divisores pares. Por que que isso funciona? Porque essa regra é baseada no princípio da contagem. E é como se eu estivesse excluindo o 2 elevado a 0 da contagem, tá? Por que que ele é 3 mais 1? Porque os fatores de 72 são os números que têm expoentes 0, 1, 2, 3. E aqui é 0, 1, 2. Por isso que eu somei 1, porque tem o 0. Se eu estiver considerando o par, eu não posso pôr o 0, porque eu tenho que ter um fator 2. Então, assim você descobre quando são divisores pares e quando são divisores ímpares. Mas isso é mais avançado. Se você não entendeu nada e não é da área de matemática, não precisa se preocupar, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa questão? Posso ir para frente? Estão sacando como é que funciona essa bagaça aqui? Oi, galera. Estão me ouvindo? Graziella? Você é Graziella de Botelhos, não é? Foi minha colega aqui, professora de Sociologia. Travou. Ah, muito boa, tá? Olha, essa questão aqui é muito boa. Marisa, isso que eu expliquei aqui no final é complicado, mas se você só calcular na unha e ver casos possíveis, casos favoráveis, até que não, tá? Ah, é de arte, né? Eu achei que era Sociologia. Olha, esse tipo de questão está no edital, tá? Pode cair esse tipo de questão. São verdadeiras as seguintes afirmações. Trabalho ou estudo? Vou ao escritório ou não trabalho? Vou ao curso ou não estudo? Certo dia, Tiago, não foi ao curso, é correto concluir que nesse dia, tá? É claro que eu até arriscaria transformar tudo em proposição, certo? Chamaria tudo de proposição e faria um cálculo proposicional aqui. Eu não sei se dá tempo de vocês fazerem isso para... para... para a prova, tá? Mas vamos arriscar. Então, olha, o ou, o ou é um V. Isso aqui é o símbolo para ou. O símbolo para E é isso aqui. Esse símbolo é para não. Certo? Aqui não tem o C então, tá? Se não tem o C então, nenhuma questão aqui, tem o C então, então nem vou falar. E nem o C, somente C. Então, vamos lá. Trabalho, vamos chamar de T. Ou estudo. Pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Ele pode trabalhar e estudar. Não significa... Quando você coloca o ou, esse ou não é exclusivo. Trabalho ou estudo, ele pode fazer as duas coisas, tá? Não é um ou outro, tá? Se fosse um ou outro, seria o ou exclusivo. Eles talvez colocaram ali ou trabalho ou estudo. Antes do ou. Ou trabalho ou estudo, mas não os dois. Vou ou escritório, ou não trabalho. Vou ao curso ou não estudo. Eu sei que essas afirmações são todas verdadeiras. E eu também sei que o Tiago não foi ao curso. Certo? Eu também sei que o Tiago não foi ao curso. Agora, olha bem essa afirmação aqui, ó. Vou ao curso ou não estudo. Certo? O que que significa se ele não for ao curso? Se ele não for ao curso, o que que vai acontecer? O que que eu posso afirmar se ele não for ao curso? Se eu combinar essas duas afirmações? Vou ao curso ou não trabalho. Se ele não for ao curso, ou não estudo, né? Eu fiz errado aqui. Ou não estudo. Se ele não for ao curso, ele obrigatoriamente não vai estudar. Tá? Porque é uma ou outra. Então, é obrigatório que ele não estude. Então, eu já sei que ele não estudou. Tá? Ele não estudou. Aí, eu tenho outra afirmação. Trabalho. Ah, é que tem estudo e escritório. É, eu vou chamar escritório de, um sinônimo para escritório, é, gabinete. Chama de G. Escritório, chama de G. Então, ele trabalha ou estuda. Como ele, eu concluí que ele não estudou, então, obrigatoriamente, ele, ele trabalha ou estuda. Ele não estudou, então, obrigatoriamente, nesse dia, ele trabalhou. Tá? Então, eu sei que ele trabalhou e ele não estudou. Aqui, você está perguntando de trabalho e estudo. Então, eu sei que ele, ele não estudou e trabalhou. Tem essa opção? Ah, tem outras coisas ali também. Vamos lá. Vou ao escritório ou não trabalho. Então, ele vai ao escritório, que eu chamei de G, ou, ou, não trabalho. Mas ele, eu sei que ele trabalhou, tá? Trabalhar é a negação de não trabalhar. Portanto, ele é, ou vou ao escritório ou não trabalho, como ele trabalhou, então, obrigatoriamente, ele foi ao escritório. Tá? Então, eu sei que ele, ó, o que eu sei a respeito dele, com essas conclusões? Eu sei que ele, peraí que essa letra está gigante. Ele diminuiu essa coisa. Então, eu sei que ele, a partir dessas conclusões, que ele não foi ao curso, está no enunciado, ele não estudou, ele trabalhou, ele foi ao escritório. Ao critério, não, ao escritório. Eu preciso dar um curso de lógica, né? Meus alunos do Podemos não têm curso de lógica desde 2019. Então, vamos lá, qual das alternativas? Estudou, ele não estudou, então, não pode ser. Não estudou e não trabalhou. Não, ele trabalhou, então, está errado. Porque é QE, né? Então, E tem que ser as duas coisas. Trabalhou e não foi ao escritório, não, ele foi ao escritório. Foi ao escritório e trabalhou, certo. Não estudou e não foi ao escritório, então, letra D. Conseguindo entender mais ou menos esse tipo de questão, nem precisaria usar esses símbolos, tá? Mas esse tipo de questão existe muita probabilidade de cair, tá? Basicamente, todas as questões, todas as provas da FGV têm uma questão desse tipo. Tem prova que tem mais até. Tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Para quem não acompanhou, olha só, deixa eu fazer de um jeito mais lúdico aqui, tá? Vamos lá. Ele tem, ó, veja, ele não foi ao curso. Ó, é, não, mas na UBMEP é bem mais, é diferente. Na UBMEP você não precisa de cálculo proposicional, não dá. Isso é uma questão típica, o mundo, de cálculo proposicional, tá? Isso aqui é uma categoria de questão. Na UBMEP as questões não precisam de cálculo proposicional. Essa é uma questão de cálculo proposicional relativamente fácil. As FGVs são fáceis, tá? Só que lá, na UBMEP não dá certo você fazer essas questões aqui. Elas são mais, você fala na primeira fase, né? Elas são mais, até simples um pouco. Mas assim, pode ser mais difíceis, mas mais simples. Então, o Tiago não foi ao curso. Mas, ou ele vai, essa aqui é só lógica, tá? Essa aqui é só lógica formal. Esse tipo de assunto aqui, o nome disso aqui é lógica formal. Ou lógica clássica, tá? Na UBMEP, as questões são de raciocínio lógico, tá? É diferente, certo? Ó, é, não foi ao curso, mas ou ele vai ao curso ou ele não estuda, certo? Uma das duas tem que ser verdadeira. Vou ao curso ou não estudo. Quando ele não foi ao curso, obrigatoriamente, ele não estuda, certo? Por quê? Porque ele não foi ao curso. Bom, se ele não estuda, eu tô negando, tá? Que ele estuda. Ele não estuda, certo? Ele não estuda, ó, não estudo. Então, significa que ele trabalha. Olha, se ele trabalha, eu tô negando que ele não trabalha. Então, ele vai ao escritório. Certo? Deu me entender? Uma das opções do OU tem que ser verdadeira. Então, eu vou concatenando as ideias, certo? E aí, eu concatenando as ideias, eu faço esse tipo de coisa que eu chamo isso aqui de cálculo proposicional. Tá? Todas essas questões dá pra fazer com cálculo, tá? Essas é bem simples, que nem precisou fazer tabela verdade, mas tem umas questões assim que você tem que fazer um negócio de uma tabela verdade. Na UBMEP, nunca caiu uma questão que você precisa fazer um negócio de uma tabela verdade, olha. Tabela verdade é isso aqui. Deixa eu dar um exemplo. Aí você tem que saber as leis de De Morgan e tudo. Não é não, Camila. Na hora que você entender, você vai gostar. Tá? Tem as leis de De Morgan e tal. Porque, por exemplo, só pra vocês entenderem, eu vou colocar uma afirmação. O professor Otávio é gordo e careca. Certo? Como é que você nega isso? Como é que você nega que eu sou gordo e careca? Não tem como negar, né? Mas vamos supor, que jeito você vai negar? Você tem que negar o seguinte, o professor Otávio não é gordo ou não é careca. Porque você concorda que se eu não for uma das duas coisas, já tá negado? Entendeu? Se eu tô falando o professor Otávio é gordo ou careca, faz de conta que eu não sou careca. Então basta não ser careca pra ser falso. Mas se eu não for gordo, também não é falso. Então a negação, ó, essa aqui é a negação, é um professor gordo e careca. Gordo e careca. Não é difícil não, Leila e Marcos. A negação de gordo e careca é não gordo ou não careca. Entendeu? Isso aqui é equivalente. Dizer que não é gordo e careca significa que não é gordo ou não é careca. Isso aqui é uma lei de Morgan. lei de Morgan. Que é Augusto de Morgan. Certo? Pra negar o E, você coloca o O. E pra negar o O, também é a mesma coisa. Tá? Pra negar o O, é só botar um E. vou dar um exemplo, tá? A Camila mora em Ilicínia e a Camila é mulher. Se eu falar a Camila mora é mulher e mora em Alfenas. Isso é falso. Tá? Porque ela é mulher, mas não mora em Alfenas. Então basta negar uma. Tá? Então você chama lei de Morgan. Certo? Tá. Isso daqui, pra quem quiser aprender, é muito complicado achar alguma coisa boa em português, tá? A maioria do que vocês acham sobre lógica formal é lixo por aí. Certo? Eu pretendo dar um curso, tá? De lógica. Vamos lá, esse. Vamos fazer essa questão aqui. Uma empresa exportadora Ah, essa questão é muito boa, tá? Quero que vocês prestem muita atenção. Ela cai, ela é bem comum, ela caiu pro concurso de pedagogo, então não foi pra um concurso de professor de matemática, certo? Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários três cursos de línguas, inglês, mandarim e japonês. No setor A dessa empresa, todos os funcionários estudam pelo menos uma língua. Entretanto, ninguém estuda ao mesmo tempo mandarim e japonês. Dos funcionários do setor A, sabe-se ainda que 19 estudam mandarim, 15 estudam japonês, 31 estudam inglês, 17 estudam apenas inglês, 7 estudam apenas japonês. Tem duas maneiras de fazer essa. Uma é usando o diagrama de VEM e outra é usando o princípio da inclusão e exclusão. Se tivesse duas variáveis, duas, vocês poderiam usar o diagrama de Carroll. Nenhum desses concursos, nenhuma dessas empresas, estratégia concurso, descomplica, essa apostila do PCI, nenhuma ensina isso aqui de forma adequada, nenhuma. Essas apostilas são muito ruins. E eu estou falando de alguém que gabaritou a prova do Estado ano passado e gabaritou quando é prova. Essas apostilas não funcionam para estudar, tá? Elas são ruins, muito ruins, certo? Se é ruim em matemática, deve ser ruim nas outras áreas também. Em matemática, elas não são apenas ruins, elas são lixo, tá? É um negócio que te atrapalha, tá? A apostila vai mais te confundir do que te ajudar. A apostila pode ser boa, por exemplo, legislação. Aí tem a coletânea de todas as leis, que você não vai ficar procurando na internet, às vezes você não acha. Então tem lá todas as leis, você lê as leis. Mas se você for usar ela para estudar matemática, é muito complicado, tá? Talvez tenha alguma boa, eu nunca vi, mas pode ser que tenha, tá? Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários três cursos de língua, inglês, mandarim e japonês. No setor, já li, né? Então vamos escrever o diagrama de VEM, três diagramas. Eu faço três bolinhas assim. Como eu tenho três variáveis, eu vou fazer três bolinhas assim. As línguas são inglês, japonês e mandarim. Ó, veja, nem sempre usa diagrama, mas essa é uma questão claramente para usar diagrama. Você pode usar também o princípio da inclusão e exclusão, tá? Depois eu mostro ele, o princípio da inclusão e exclusão. Só que nesse caso, não é conveniente, tá? Depois eu explico o que é o princípio da inclusão. Eu vou explicar o princípio da inclusão e exclusão para três variáveis. Vamos ver se eu vou explicar. Ó, então vamos lá. Primeira informação. Ninguém estuda mandarim e japonês ao mesmo tempo. Então olha aqui, mandarim e japonês, eu vou pôr um zero aqui no meio, porque ninguém estuda mandarim e japonês. Então ninguém estuda as três línguas ao mesmo tempo. Então vou pôr zero ali também, tá? Cada região eu vou pôr um número, tá? Eu vou pôr um número maior aqui, porque esse diagrama engloba duas regiões, tá? Esse diagrama engloba duas regiões e esse engloba duas regiões. O de baixo é só aquela região. Aqui engloba um monte de região, aqui engloba um monte, aqui engloba um monte. Eu vou pôr em cima, tá? Aí vamos lá. A dezenove estuda mandarim, vou pôr ali em cima, porque engloba tudo. 15 estuda japonês, 31 estuda inglês. Agora, 17 estuda apenas inglês, vou pôr embaixo. Não sei se vocês entenderam, em cima é diagrama inteiro, embaixo é aquela região, tá? 7 estuda apenas japonês. Assinale a opção que indica o funcionário que estuda apenas mandarim. Então quero saber isso daqui, este valor aqui, vamos chamar de x, tá? E o total, não falo total de aluno, mas não precisa, vamos lá. Vamos fazer as contas agora. Vamos começar aqui, 15, 7. Então, 15 menos 8, 7. Como tem zero aqui e zero aqui, aqui vai ser zero também, ali vai ter que ser 8, concorda? porque se tem 15 que estudam japonês, certo? E o 7 estuda apenas japonês, 15 menos 7, 8. Não tem ninguém que estuda as três línguas, tem 8 que estudam japonês e inglês, tá? Agora, olha aqui, aqui tem 17 que estudam inglês, e 31 o total. Então, o número que eu vou subtrair do 31 para dar o 17 é quanto? 31 menos 17 é 13? Não, 13? 14, né? 14. Aqui já tem 8 para 14, né? Que é o que eu estou tirando ali do 17, 8 para 14, 6. Então, aqui na região vai ter 6, certo? Não sei se vocês estão compreendendo o jeito que eu coloco aqui, que esse é um exemplo mais difícil, tá? Tem exemplos mais fáceis, mas eu tenho que dar uma aula mais longa para vocês, certo? Então, aqui tem 6, né? Então, 6 é o que está fora, 19 menos 6 é 13. Total de pessoas que estudam mandarim, 19 menos 6, 13, tá? Então, esse é uma estratégia chamada diagrama de Venn, tá? Geralmente, pode ser mais simples do que esse, tá? Tem um outro jeito de fazer, que é o princípio da inclusão e exclusão. É o seguinte, ó, o número que estuda, o total de alunos é igual ao número que estuda, mas que não tem total, né? não tem total, então nem dá para fazer o princípio de inclusão e exclusão. É, não dá, não dá. Fazer pelo diagrama mesmo. Se tivesse o total, eu podia usar o chamado princípio da inclusão e exclusão. Porque, ó, o número que estudam, mandarim e japonês, não, ou japonês, e mesmo, e japonês, mais o número de que estudam, não é ou mesmo, é ou. mandarim ou japonês, mais o número que... Estou fazendo errado, peraí. O número que estuda mandarim, mais o número que estuda japonês, mais o número que estuda inglês, menos o número que estuda mandarim e japonês, menos o número que estuda mandarim e inglês, menos o número que estuda inglês e japonês, mais o número que estuda as três línguas, inglês, e japonês e mandarim, é o número total de pessoas que tem aqui, tá? Certo? O número total que estuda pelo menos uma língua, tá? Então, eu vou colocar M ou J ou I. Senão, eu teria que somar os que não estudam nenhuma língua, tá? Então, no final é mais. Se fosse quatro variáveis, eu ia fazer menos no final, tá? Isso aqui chama princípio da inclusão e exclusão. Como eu não tenho total, eu não consigo usar. Princípio da inclusão e exclusão. Isso para três variáveis, para duas é fácil, tá? Para duas é mais fácil, porque só soma os dois e subtrai a diferença. Mas não precisa, esse diagrama de vem. Ó, isso aqui cai todo ano, tá? É uma coisa que pode te ajudar. Pessoal, eu vou até quatro horas, tá? Ou até um pouquinho menos, porque eu acho que minhas questões estão acabando. Ah, muito boa. Ó, acabei de falar sobre isso com vocês, ó. Ó, e caiu na professor de várias áreas. Olha só. apaguei a luz e tranquei a porta. Qual que é a negação lógica dessa sentença? Lembra que eu falei da lei de De Morgan? Para eu negar o E, eu vou ter que colocar o OU. Então, a negação aqui tem que ter o OU. Então, é não apaguei a luz ou não tranquei a porta, porque basta um deles para ser falsa a afirmação do E. Apaguei a luz e tranquei a porta. Você falou para tua mãe, ah, saí de casa, apaguei a luz e tranquei a porta. Eu falei, mentiroso, você apagou a luz mas deixou a porta aberta. Então, basta uma afirmação para você negar o que está falando, tá? Então, aqui é o OU, não é o E, tá? Então, a negação é o contrário. Então, isso aqui usa a lei de Morgan. para apaguei a luz e tranquei a porta. A negação disso vai ser não apaguei a luz ou não tranquei a porta. Certo? Isso que chama lei de de Morgan pode cair no concurso amanhã. Aliás, estou apostando que vai cair uma ou duas dessas. Quantas questões de matemática são só cinco? No concurso amanhã? Não. Não, mas se você entrou do primeiro ao quinto, João, você foi inserido na comunidade, tá? E aí, a comunidade automática é cinco de assinilógica. Então, aposto que uma vai ser desse jeito aqui, tá? Uma, pelo menos, vai ser de... e é bem simples. Mundo, só um minuto. Mundo, isso é cálculo proposicional, tá? Pode falar. São cinco questões, né, de raciocínio lógico na primeira parte. Lembrando que não pode zerar, igual 2017. São cinco questões, raciocínio lógico, matemático, que agora... todas as questões que você passou lá dentro do edital. E também vai ter cinco questões de português, também não pode zerar. E a redação também é eliminatória. Então... Você é de Gostupé, não é? Oi? Você é de Gostupé, não é? Sou de Gostupé. Você conhece a Lúcia Sabag? Conheço. Ela passou em primeiro lugar no concurso 2007 na parte específica. ela tiraria a maior nota de Gostupé, mas ela zerou em matemática. Pergunta para ela. E ela não foi aprovada no concurso com a maior nota da cidade. Em 2011, na prova de matemática, tinha as específicas e tinha umas cinco questões básicas, que eu não entendi por que que a questão... Eu não li o edital, a gente não tem tempo nem para ler o edital. Eu simplesmente não fiz as cinco questões. Vivi, o que aconteceu? Então, assim, ficar bem atento, porque não pode zerar. Em 2017, graças a Deus, eu passei em primeiro lugar na cidade de Juruáia e só tinha duas vagas e o edital. Dessa vez, tem que fazer a porcentagem correta e não pode zerar. Se zerar, não adianta você for bem na tua específica, mas se você zerar essas básicas, eles vão te reprovar. foi o caso da Lúcia. Eu acho que a Lúcia errou duas na específica só e foi desclassificada. Não ficou nem... Nem para editar, ela pôde participar, porque ela não estava aprovada, porque se deram em matemática. João Luiz, eu vou mandar de novo na comunidade, assim que terminar a aula, às vezes, eu vou mandar agora, porque se eu não mando agora, eu tenho... Eu vou mandar, que aí vocês já me falam, se vocês não acharem. Espera aí que eu tenho que entrar no WhatsApp, porque eu saí. A minha tela do computador está piscando, não sei o que está acontecendo. Eu vou... Eu vou... Dar um jeito aqui. Vou mandar a coleção, ela não está editada, esse material não está editado. Eu pretendo editar para um próximo concurso, se for Banca FGV. Eu tenho da Banca Flumark também. Olha, não tem nada a ver a Banca Flumark com a Banca FGV, tá? Por exemplo, a Banca Flumark, ela prioriza questões, por exemplo, MMC, MDC, problemas mais algébricos. Vocês viram que na FGV não tem coisas muito algébricas, tá? Então, se você... Por isso que essa apostila estratégia com cursos, elas não funcionam, porque aí você pega e a pessoa não faz específica da banca. Se a apostila for específica da Banca FGV, ela vai... Ela vai... Ela vai te ajudar, tá? Só que se você comprar uma apostila genérica... Pessoal, eu coloquei a coleção de questão nas duas... Nos dois grupos. Está indo, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para ver se foi. Vocês estão até vendo meu WhatsApp, né? Vou desconectar aqui para não ficar vendo meu WhatsApp. Certo? Eu mandei lá nos duas comunidades. Eu não sei se foi... Deixa eu ver se foi. Está indo. Está indo. Bom, vamos fazer mais essa questão aqui. Depois vocês veem se foi, tá? Considere uma nova operação aritmética no número inteiro X e Y. É também de educação física e pedagogia, né? Representada por esse tridente de... de tritão, né? Essa é, acho que, a letra psi, né? É definida por X, psi, maiúsculo, y igual àquela bagaça ali. Então, a definição é X, psi, y igual a X, menos y, mais 2xy. Certo? Essa é a definição. Tá? E dá um exemplo ali. Qual das afirmações pode concluir que X, psi, zero, é zero? Vamos verificar? X, psi, zero. Em lugar do X eu vou pôr... Em lugar do Y eu vou pôr zero. 2 vezes X vezes zero. Bom, isso dá zero, isso dá zero. Então, deu X, então é falso. Porque não dá zero, tá? Não dá zero. É só substituir. Eu coloquei o segundo número ali, eu coloquei Y, tá? O outro está pedindo a propriedade comutativa. Então, vamos testar o contrário. Essa aqui, exatamente. essa. Chegou lá, ó, essa comunidade aqui. Essa comunidade aqui. Essa expressão aqui. Eu coloquei essa. Isso aqui vai dar Y menos X mais 2xy. Não sei se vocês... Daqui a pouco eu já te respondo, João, se eu não responder, você me cobre. Não sei se vocês percebem que aqui é diferente, ó. X mais Y não é igual a Y menos X, tá? São diferenças. 5 menos 3 é 2. 3 menos 5 é menos 2. Então, essa afirmação segunda é falsa. A terceira. Está falando que isso aqui é sempre X se X é maior ou igual a zero. Vamos lá. Vamos fazer X, psi e X. Eu não sei se é psi, não. Vai dar X menos X mais 2XX. X menos X eu corto. Vai dar 2X ao quadrado. Está dizendo que é maior que zero? Sim. Isso aqui é sempre maior ou igual a zero. qualquer quadrado, tá? No X é inteiro, qualquer quadrado é positivo. Então, essa questão é verdadeira. Vamos só fazer os outros, tá? 1 si Y que vai dar 1 menos Y mais 2 vezes 1 vezes Y. Isso aqui vai dar 1 menos Y mais 2Y que é 1 menos Y. Então, falso também. Y zero se 1 é 0 menos 1 mais 2 vezes 0 vezes 1 que é menos 1. É o falso também. Deixa eu olhar se está indo. Acho que foi. Chegou lá nos grupos. Não sei se alguém entrou agora. Se alguém entrou agora. Chegou nos grupos. eu pus a coleção de questões. Vou por essas que eu resolvi hoje também, tá? Por essas que eu resolvi hoje, resolvidas. Alguém tem alguma pergunta específica? Quer fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Olha, eu quero falar algumas coisas sobre... Vou falar alguma coisa sobre concurso para vocês. eu passei em primeiro lugar em muitos concursos. Inclusive, teve um concurso no estado de São Paulo com 250 mil pessoas, eu passei em primeiro lugar. Não vou dizer que eu sei tanto matemática, às vezes tem gente aí que sabe mais. O único jeito de você sair bem no concurso é estudar sempre. Você não pode deixar para estudar na véspera do concurso. Você tem que estudar sempre, a vida inteira. e eu já fui fazer concurso de coisas que não são da minha área. Vou fazer concurso para outras áreas. E eu me dou bem nos outros concursos, porque eu tenho o hábito de sempre estudar. Se você sempre está estudando, você vai se sair bem, tá? Vai se sair bem nos concursos. Você não pode deixar para estudar na véspera do concurso e ficar lá focando na véspera do concurso, porque isso não vai te ajudar a passar. Pode até melhorar um pouco, pode ajudar, pode ajudar, mas pode deixar nervoso também. E tem uma outra questão, o que você mais precisa estudar, por exemplo, vai cair um livro do Mohan no concurso, você tem que ler o livro do Mohan, o resumo do livro do Mohan, mas matemática não tem jeito, matemática pode cair qualquer coisa na prova. Se eu ler o edital do concurso, o edital do concurso, olha o que ele fala, é um monte de coisa que está falando que pode cair qualquer coisa no ensino fundamental de matemática, qualquer assunto, até o nono ano, pode cair nesse concurso. E mais, e mais, olha que, além disso, pode cair isso aqui, lógica, proposições, consecutiva, equivalência, quantificadores, seus predicados, eu vou colocar conjunto na mesma coisa. Então, essa matéria para baixo aqui, é o que? É o ensino fundamental, que o pessoal chama ensino fundamental 2, é sexto ou nono de matemática. E isso daqui é a lógica básica, a lógica clássica elementar, lógica clássica para quem está começando agora, não é uma lógica avançada. E se você olhar as questões da FGV, tem um padrão. Por exemplo, se você procurar aqui, há menos questões de matemática, eu vou pegar uma prova inteira para vocês verem. Vou pegar Prefeitura de Paulínia, Prefeitura de Paulínia, várias áreas, certo? Olha as questões aqui, está vendo? Não tem algebreira, não tem, não tem questão de muita álgebra, aquela que eu fiz ali é de muita álgebra, é mais questão de texto, não tem muita álgebra, tem essa questão aqui também com defeito, não saiu a planilha, não sei se deu defeito com as imagens dessa prova, mas olha só, foi questão de dentista, ainda caiu o conjunto, mas não tem muita álgebra, parece que não estou vendo figura, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que os gráficos não estão aparecendo? Ah, estão. Figura a seguir. Ah, não está aparecendo os gráficos, deixa eu ver se o erro é no Word. Depois vocês olhem se os arquivos não estão aparecendo no gráfico ou é defeito no meu computador. Eu vou pôr no Classroom também, porque... Eu acho, eu não sei se... Talvez eu até mande essa do Word, pra vocês ver que está com defeito, que aqui está aparecendo as imagens normalmente. Naquele que eu mandei, não sei se está aparecendo as imagens, olha pra você ver. Tem um monte de imagens e não está aparecendo lá. Não sei se é defeito do meu navegador. Tem que ser alguma coisa, deixa eu ver aqui. Pode ser que seja só do meu computador. Estou abrindo um outro navegador aqui. Pessoal, e fica lá no grupo do Podemos, tá? Está tendo um erro de imagem na figura. As imagens estão aparecendo, mas no começo eu vi que está aparecendo, não sei mais no fundo. Vou até olhar aqui no celular. porque meu computador está dando algum problema desde ontem. Eu consegui dar aula, graças a Deus, né? Porque eu ontem, eu achei que eu não ia conseguir nem dar aula de ontem. É, estão aparecendo. As imagens estão aparecendo, sim. só aqui no computador que eu não estou vendo, porque meu computador acho que está morrendo, tá? Pessoal, então, eu quero agradecer a presença de todos. Acho que foi positiva a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém não se identificou, coloca no chat, no completo, e a cidade, por favor, só para eu documentar o trabalho, tá? E estou à disposição de vocês. Se quiser me chamar no privado, vou pôr meu telefone no chat, pode me chamar, eu não sei se eu consigo responder hoje ainda, mas quem sabe, tá? Então, muito obrigado. desculpa ir adiar tantas vezes essa aula, eu fiquei até animado, veio bastante gente, estou vendo bastante gente que eu conheço aí, a Renata de Jacuí, minha colega, historiadora, talvez conheça mais gente, eu não estou reconhecendo aí, tá? Eu sou de Muzambinho, Minas Gerais, certo? Moro e trabalho aqui. Cristiane Figueiredo, de Cabo Verde, Maiara, de Cabo Verde, hã? Obrigado, professor, é um prazer revê-lo novamente. Prazer é meu, Adilson. Muito obrigado pela aula. Ok. Então, até mais. Até a próxima, pessoal. Só estou aqui para encerrar o... Abraço, Otávio. Abraço, Renata. Até mais. Adiós. Até mais.